Olá, tô de volta e adivinha de onde eu tô? Deixa eu ver se eu consigo dar uma dica, porque acabou de passar uma dica ambulante aqui atrás de mim e agora não tem outras, mas tem umas ali atrás, essas vocês conseguem ver, vermelho. Então, tô em Londres, cheguei aqui, vim visitar, ver umas amigas e a minha primeira parada é um lugar, assim, muito importante, que é um staple, né, uma coisa chave aqui de Londres, que é o Ben's Cookies. Gente, eu vim com a Gabi, minha amiga, ela não quer aparecer no vídeo agora, mas a gente veio comer Ben's Cookies, vamos provar. Então, eu peguei um de chocolate branco e a Gabi pegou um de chocolate mesmo, né, ao leite, todo chocolate, o meu é tipo massa branca com chocolate branco. Esse mesmo, atenção. Macio. Você gostou? É muito bom, né? A gente tá aqui fazendo um dia de olhar lojas, não compramos nada, a gente tá mais olhando mesmo, mas a gente parou nessa loja Joseph e tem tanta coisa linda. É maravilha. Mas, assim, estamos, eu, no caso, sem espaço na mala, mas, assim, a gente tá na parte de sapato e tem um sapato mais lindo que o outro. Eu pedi pra eu provar um de verão. Paramos aqui pra almoçar no Jack's, que fica em Chelsea e... Eu nunca tinha vindo aqui, a Gabi que me falou. A gente tava passando aqui na frente e, olha só, tá decoradinho. É como se fosse um buffet, eles que servem e tal. A comida é mara, as porções são bem generosas. Gigante. Gigante, pra não falar gigante. Mas aí eu peguei um frango com mac and cheese e arroz, Gabi pediu um peixe com batata e arroz também. E, of course... Coquita. Terminamos o almoço e agora a gente tá andando aqui. E era do lado da Harrods o restaurante, então agora a gente vai entrar lá pra ver o que tem de bonito. E olha, a Harrods já tá toda decorada com luzinha de Natal, tá a coisa mais linda de todas. Não tem nada como Londres na época de Natal, sério, é tudo assim com luzinha, que é a coisa mais linda do mundo. Olha que linda a área da Dior aqui, na entrada da loja já. Bolsa parecendo que é feita de biscoito de Natal. Eu amo essa areazinha de chá, chocolate quente, doces. Quem viu uns vlogs meus aqui em Londres ano passado, vai lembrar que eu sem querer derrubei uma caixa de chá inteira pra ser o maior vexame. Aqui tem o Blue Box Café da Tiffany, olha. Eu não sabia que tinha em Londres, a Gabi acabou de me mostrar que o de Nova York tá fechado há um tempão. A área de Natal já tá toda montada. Tudo iluminado, cheio de coração. Eu que amo o Natal, fico muito doida. Tem uma área toda homenageando com o Livros da Rainha. Tô experimentando esse vestido que é das Kims. Sabe a marca da Kim Kardashian? E aí tinha um stand dele aqui na Harrods. E eu tava doida pra provar esse vestido. Eu acho que eu gostei mais do preto que do marrom. Olha, o preto ficou assim. Acho que gosto mais. Olha que linda essa vitrine de inverno da Louropiana. Comprei o vestido das Kims, o preto. Ficou muito mara. Eu amei. A Gabi tem ele também. Ela tem o preto. Eu dei muita sorte porque ele tá sempre esgotado no site. Vamos olhar a frente. Tinha. E tinha aqui na loja, então dá tudo certo. Gabi tá provando bolsa. Não, eu quero ir... Viemos aqui tomar um café. Aí eu pedi um creme brulee e a Gabi pedi um coração e atacar. Aí a gente segue no café aqui da Harrods. Tem um cafézinho no primeiro andar. Vou mostrar, Pera. É muito lindo, ó. Todo mundo senta em volta do balcão. Ali tem outras áreas. Tem chocolate, chocolate quente, café, chás e... Nossos tesouros. Vocês piscaram e eu já estou aqui novamente com o vestido da Kim. Porque, gente, a gente tá indo jantar e a gente resolveu se arrumar pra um date de amigas. Então nós usamos de vestido. Eu vou com ele, eu tô muito animada pra usar esse vestido. E eu acho que eu vou colocar um saltinho, mas eu não sei se eu vou de saltão. Talvez um saltito. Você vai de saltão? Não sei, eu vou ver agora. Se ela for, eu vou. Resolvi ir com esse micro saltinho, mesmo que eu usei na festa da Fran. Porque o outro salto é de seda e eu fiquei com muito medo de estragar. Porque tá chovendo hoje aqui em Londres. E eu acho que eu vou bem assim. No máximo, eu vou passar uma sobrancelinha. Um blusher. E... Não, eu vou fazer make. Porque eu quero ir assim... Clean girl. A outra deusa também já tá ali de vestido. De onde é o seu vestido? Clean Realization Park. Oh yeah, ela ama isso. Vai ser muito mara. Ai gente, sério. A gente ama esses programinhas de jantar de amigas. Vocês lembram que a Gabriela... Que a Gabriela... Eu nunca chamo ela de Gabriela. Mas vocês lembram que ela tava lá em Nova York há uns meses. Enfim, saudades. Eu tô me achando a mais skin. Olha isso com esse vestido, gente. Como eu disse, eu literalmente só passei blush e sobrancelha. Aí um lepon, né? Hidratante de boca. E eu vou assim mesmo. O que vocês acham? Prontinho. Coloquei um casacão preto por cima. Vou com a bolsa que a Gabi me deu. E é isso. Eu não acredito. Eu tô aqui com a Gabi e com o Rodrigo, que é de Nova York. A gente tá reunido em Londres. A gente tá surtando e eles tão morrendo. Rookies. Oi, gente. O Rodrigo, vocês têm que aproveitar essa exclusiva. Porque ele é a figura mais disputada da cena novaiorquina. Internacional. Internacional. Olha essa face. Sim, obrigada. Obrigada. E aí a gente sentou pra tomar um café e um chá. Eu vou tomar chá. O Rodrigo tá no Caputino. O Gabi vai tomar um chá. São que horas? Três e pouco. Já tá começando a ter uma cor de sunset. O céu, né? E tem a Regen Street com as luzes. Sim. Natal. Amara. Saímos do nosso café, barra chá. O Rodrigo já foi ir se arrumar pra outro compromisso. E a gente tá aqui andando pela cidade. Tá com a coisa mais linda e iluminada no Natal. A gente tá aqui na Bond Street. Que é essa rua comercial. Tem várias lojas. Gente, Londres. Sério, não tem nada que se compare na época de Natal. É tudo tão decorado. Lindo. Olha a loja da Ralph Lauren. Que linda também. É todo esse quarteirão, olha. A gente tá indo encontrar a Rê daqui a pouco. É uma outra amiga aqui de Londres. Talvez vocês lembrem dela de um vlog de ano passado. Mas a gente tá aqui no metrô. E a gente vai pegar essa linha nova. Que se chama Elizabeth Line. E diz a Gabi que é a preferida dela. Que é super moderna. Silenciosa. Silenciosa. Bom dia do dia seguinte. Bom dia, bom dia. Ontem a gente encontrou a Rê pra jantar. Depois a gente foi a um pub. Eu tô com bala na boca. Não juro nem tô falando agora. Espera aí. Terminei minha bala. Mas enfim, a gente foi ontem jantar. E num pub com a Rê. E acabou que a gente nem gravou muito. Porque tava barulhento e tal. Não deu. Mas não era. E aí agora a gente já acordou no dia seguinte. Tamo indo pra North Hill. E a gente tá no Tube. This is a metrô. Tube é como eles chamam o metrô aqui. Fun fact. Enfim, vamos almoçar, lojinhas. Vem, irmã. Vem, irmã. Paramos pra comer sushi. Aguando nessa delícia. Saímos do nosso almoço. E aí a gente parou aqui. A gente tá fazendo comprinha. Estão andando pelo bairro, né? Por North Hill. E aí agora a gente parou aqui na Max Mara Weekend. E eu comprei um gorrinho colorido. Que eu amei. Depois eu mostro. Entramos aqui na Hummingbird Bakery, que é a preferida da Gabs. Ela não é cupcake aqui. Olha só, tem vários sabores. Mas hoje eu quero chocolate quente. Eu acho que eu não quero um cupcake. Olha só, tem cupcakes de Thanksgiving decoradinhos. Tem esse bolo colorido. A gente tá aqui na frente do ponto principal. Preferido do Rodrigo em Londres. Eu já tava aqui, eu já tava ali. Olha, eu faço essa figura. Rodrigo quer mostrar o ponto preferido dele em Londres. O ponto preferido em Londres. Se tua. Gente, a gente tá falando do filme Notting Hill. Rodrigo tá com vergonha, ele é câmera shy. Mas então, aqui é a livraria do filme. Vocês já viram, né? Não é possível. Você já viu Notting Hill? Já, claro. Notting Hill maravilhoso. Gente, mas é aqui, enfim. Aqui é a livraria que ele trabalha. Que ela vem e conhece ele. Enfim, adoramos. Aqui é a Julie Roberts dizendo oi. Oi, galera. Como você está? É a Julie. Tem que fazer... Não dá pra encontrar vocês no mesmo frame. Tem que fazer assim. Ei. 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 Quer fazer uma foto minha vibe? Vamos lá. A gente tá aqui de volta no apê da Gabi. E a gente parou numa barraquinha de rua. E compramos o waffle com Nutella. E a gente tá pronta pra atacar. Ai, gente. Olha isso. Eu acabei de tomar um sorvete também. Da mesma barraquinha. E não. Não estou cheia de doces ainda. E se não fosse pra ela, eu nunca sabia que isso existia. Ia na frente da minha casa. Esse tipo de coisa eu descubro em segundos. Gabi fez jantar pra gente hoje. Vitela Limone. Errei. Atacar. Bom dia. Mais um dia. Hoje nós vamos sair de carinho. Gostei maquiagem. A gente vai dar uma andada aqui pela área. A gente tá perto aqui da Torre de Londres. Olha, tem uma coisa de Natal na torre. Então, temos aqui a Torre Mirelim. A famosa ponte da torre. Gabi tá me contando aqui que tem pessoas que moram aqui dentro da Torre de Londres. São pessoas que ou tinham a ver com o exército, né? O military ou alguma coisa a ver com o poder. E sobre a torre. É um castelo, na verdade, que foi fundado mais ou menos em 1066. No ano de 1066. E até os finais, assim, do século XXI, ela serviu também como uma prisão. Também já foi residência real, assim, mais perto dos anos de fundação e de construção do castelo. Mas hoje é um super ponto turístico. Dá pra entrar, dá pra ver várias joias da realeza, da rainha. E fica aqui na frente do Tommy, já. A gente tá atravessando aqui a ponte pra chegar no outro lado do rio. Que a linha de metrô que a gente quer pegar tá do outro lado. E aí a Gabi tava falando sobre isso. Olha só, tem essas marcas no chão que os ingleses, eles ficam muito impacientes. Com turistas que chegam aqui e não sabem os lados, tipo, qual o lado da roda. Então eles deixam essas marcações no chão. Pra meio que ser uma coisa didática pros turistas. E assim não ser tão descompetível pra rotina deles. Os turistas andando no lado errado na faixa. A gente atravessou o rio. E esse aqui, bem na beira do rio, é o London City Hall. Que é a prefeitura de Londres. E a gente acabou de descobrir essa informação pelo Google Maps. Porque a gente não sabia. Não teve como a gente tava indo almoçar. Mas a gente parou nessa feria de Natal. E tem um lugar de Dutch Pancakes. São essas panquequinhas piquitititas. Você quer dividir? Sim, half Nutella and half white chocolate. Ficou pronto o nosso doce. Ai gente, olha que delícia. Metade Nutella, metade chocolate branco. Eu estou prontíssima. Oi, galera. A gente tá dando a roda turística, né? Então ali tá o Big Ben. Gente, e o relógio... Tem um tempão que eu vim pra Londres e não consigo ver que ele tava tampado das últimas vezes. Tinha uns aninhos que eu não via. Mas... Big Ben. E ele do outro lado do Tamiza. Novamente. Tem a London Eye, que é essa roda gigante super famosa também. Eu e a Gabi, a gente tava falando, a gente já andou nela quando a gente era bem mais nova. Mas tem um tempinho. Curiosidade sobre o Big Ben, o nome oficial. Na verdade, o Big Ben não é essa torre toda que todo mundo fala, que aí todo mundo acha. É do sino que tá dentro dele. Mas enfim, o nome oficial dessa torre era Clock Tower, Torre do Relógio. E aí, em 2012, mudou o nome pra Elizabeth Tower, a Torre da Elizabeth. Porque marcou o jubileu de diamante da rainha. Ou seja, 60 anos de reinado. Bom dia, mais um dia. Hoje o dia acordou lindo. A Gabi tá na aula. E aí eu vim andar aqui pelo Hyde Park. Tá com um solzinho que a gente não via há uns dias. Aliás, foi antes de ontem que teve sol. Enfim, vim andar pelo parque. Eu tô bem na frente agora. Do Palácio de Kensington. Que foi a residência oficial da Princesa Diana. E hoje é uma das residências do Príncipe William e da Kate Middleton. Aliás, é meio desrespeitoso. Parece chamar ela de Kate Middleton. Hoje em dia, de maneira correta, é a Princesa Catherine. Mas como no Brasil ela é muito conhecida como Kate Middleton. É isso. O Palácio de Kensington é dividido em várias partes. Eles chamam de apartamentos e tal. E uma parte deles é aberta à visitação. Hoje eu não vou entrar porque eu já entrei, já fiz passeio antes. Mas eu tô aqui na frente, que tá um solzinho tão bom. Aí eu vou ficar aqui, tranquila. Lendo um livrinho, ouvindo uma musiquinha. E daqui a pouco eu vou encontrar a Rê, minha amiga. E a gente vai... É uma coisa que se chama Backyard Cinema. É tipo cinema no quintal. Eu não sei muito bem como é o daqui, mas eu acho que é um cinema meio aberto. E tá passando filme de Natal. E a gente vai ver o Grinch hoje, que a gente ama. Mas como eu tinha sorinha antes, eu vim pra cá. E olha esse dog na bolsa que tá passando na minha frente agora. Tô chegando agora aqui no cinema. E eu tô numa área de Londres que eu nunca vim. Tentando me localizar. Mas foi tranquilo. Eu, ao invés de pegar a metrô hoje, peguei o ônibus, aqueles ônibus de dois andares. E tô chegando, vou encontrar a Rê já já. Tô com o celular quase acabando a bateria, mas vou sobreviver. Espero, porque eu tenho jantar com a Gabi mais tarde. Então eu tenho que conseguir encontrar ela. E não vou passar em casa antes de ir. Mas vai dar tudo certo. Gente, é igual um trem. Fala que é o Ártico Expresso do Ártico. Gente, entendam? É igual um trenzinho real. Olha só, malinhas. Aê! A gente sentou aqui, no nosso lugar do trem. A gente sentou aqui, no nosso lugar do trem. Não, não me culpem, me culpem os penguins. Isso é a verdade. Eu nunca fiz isso antes. Lindos maravilhosos, os que eu mais amo. Não briguem comigo. Eu esqueci de finalizar o vlog de Londres. Eu resolvi tirar uns diazinhos de descanso. E aí, os últimos dois dias em Londres, eu não vloguei. Eu só gravei com o celular, fiz stories, tirei fotos. Quem me acompanha no Instagram viu as fotos, viu as stories. Mas eu realmente não vloguei, me desculpem. Mas eu espero que vocês tenham curtido essa viagem. Eu vou finalizar esse vlog por aqui. Essa viagem pra Europa foi toda incrível. Como é bom estar com pessoas que a gente ama, pessoas do bem, que gostam da gente, que amam a gente. Foi revigorante. Eu amei via a Re, a Gabi. Eu amei encontrar com o Rodrigo. É claro que o João nessa viagem toda da Europa. Foi tudo muito especial. Os próximos vlogs vão ser aqui em Nova York. Espero que vocês amem. Várias pessoas estão falando que estão com saudade desses conteúdos de Nova York. E me falem o que vocês acharam. Coloquem aí nos comentários qual parte dessa viagem inteira vocês mais gostaram. O que vocês estão com vontade de fazer baseado nas coisas que eu fiz. O que é que inspirou vocês. Que lugares vocês estão doidos pra conhecer. Enfim, gente. Curtam esse vídeo. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam. Me sigam no Instagram, no TikTok, Larissa Saliva. E a gente se vê na próxima. Amo vocês. Beijo. Tchau. Tchau.